Pânico Futebol Clube, prêmio craque do Brasileirão e a equipe em peso aqui nesta festa! Corinthians campeão brasileiro, Santos campeão da Libertadores e o Palmeiras de São Paulo ganharam o que esse ano? Ganharam nada! Quem será que leva esse prêmio do craque do Brasileirão? Parece que Mano Menezes vem e prometeu que vai falar com a gente. É o Pânico Futebol Clube! Tá valendo! Olha o encontro bonito! Pai e filho agora, por favor. Tande e seu filho alfinete. Tá feliz? Não, não, tô triste. Tô triste? Até hoje eu nunca te entrevistei. Por que você deu aquela cuspida lá na Copa América, lá no ar? Na verdade era pra Chile. Tava 3 graus abaixo de zero. Parecia um caroço de manga, bicho. Você torce pra que time? Eu não tenho time. Você não pode falar porque tem repórter da Globo que comemora muito, né? É? É GOOOOOOOL! É GOOOOOOOL! Vamos ver se vem alguém do Santos aqui pra você passar uma fita como que faz pra ser campeão mundial, Pelé. Falaram com o Santos, já foi pro Japão, filho? Pelé também ia pro Japão, hein? Tá fazendo o que aqui então? Vai embora. Presidente do Palmeiras aqui, aqui, ó. Presidente! Presidente! Nossa, como é? Ele quer me pegar, né? Ele quer me pegar, filho da mãe. Eu fui seco, não é o presidente? E ó o Cristóvão, técnico do Vasco aqui. Chega aí, Cristóvão. Dá um salve pra nós aqui. Vice-campeão. Hahahaha! Arnaldo César Coelho. Dê lá, Arnaldo. Arnaldo! É Arnaldo César Coelho, olha só. Tá no ar, Arnaldo. Que coisa, pô! Como é que cê tá, doutor? Grande, doutor Runco, dá uma palavrinha pra gente. Ó a cara de sono que tá o doutor Runco, ele dorme uns seis anos. Pra pedir pra ele cuidar do Palmeiras, né? Que só tem os negros mortos lá. Mas a galera não quer falar muito com a gente. Não quer! Ah, vá! Vamos tentar falar com quem não é famoso, então? Ô, Soares, tudo bom? Beleza? Paulo Peruca, ele que é dirigente. Parece o melhor do melhor do mundo com um setembro. Hahahaha! É, não é a Pepe assim, zoeira? Pepe. O cara viu a Pepe e Neném aqui agora. Fumando alguma coisa. Meu amor, não ia por aí, não é, meu binho? Hahahaha! Hahahaha! Marta, Marta! Martinha, por favor. Martinha. Martinha da Vila, pô! Pode vir pro São Paulo no que vem, por favor. Não recebi proposta, então... Que tinha que cê torna? As equipes que eu... Beleza! Tá fudido! Com toda a sinceridade. Quem é melhor? Pelé ou Neymar? Pelé. Agora quem tá pegando mais mulher? Aí é meu filho. Ah, garoto! Cê acha que o time do Corinthians já tá pronto pra dar vexame no ano que vem no Libertadores? Bola! Eu acho que tem que contratar. O time é bom, a base é boa, mas precisa trazer uns dois, três caras que Libertadores é diferente. Não, mas Libertadores nós conhece. Conhece uma coisa que nunca viram na vida. É esse cão! É esse cão! Olha o prestígio do alfinete, esses caras vazaram. Fez parte do desfile também nos que tão agando pra nós. Tá complicado hoje, viu, mano? O Gabriel Pensador sem o convite. Vamos chamar ele aqui pra dar entrevista porque ele não vai conseguir entrar. Dá entrevista aqui pra gente. Dá entrevista pra nós aqui, ó. Vem cá, vem cá. Pode liberar o Gabriel ali. Pode liberar, ele vai dar entrevista pra nós aqui. Cê pode agradecer que a gente colocou você aqui dentro hoje. Duelo agora. Gabriel Pensador versus Tucano Senna. Eu queria que cê fizesse uma rima pro Corinthians Campeão Brasileiro 2011. Eu tô ligado, eu respeito muito você. Nessa cabereira louca já foi um tererê? Que que é isso, tricolor? Eu sou o pensador. Então agora pense. Quero mandar os parabéns para os campeões, campeões do juvenil. Duque Caxiense. No rimolada, bicho. Olha só, belíssima careca do governador. Já foi na arquibancada alguma vez? Já, pô. Faz aqui só uma comemoração aqui com o braço pra gente. O governador na arquibancada, bicho. Andrés! Andrés! Tudo bem querido, muito obrigado. Aí cê vai comentar por quê? O São Paulino ele não fala. Quem que lançou a campanha contra o crack primeiro? A Dilma ou o Filipão? A pessoa tá tendo que ir na Crocolano pra saber. Parabéns pelo que você tem feito pelo São Paulo. A gente se identifica muito. Ano que vem, cê está no São Paulo ou cê vai pra Europa? Ano que vem eu tô na São Paulo ganhando títulos, Deus quiser. Campeão Brasileiro 2011. Maravilhoso. Muito não. Que barilho. Cês vão me matar do coração qualquer dia. Qual que foi a emoção de ser campeão contra o Palmeiras no Pacaembu? Maravilhoso, né? O título que a gente esperava ainda mais em cima do Palmeiras. Chupa a bola. Tá ouvindo? Também tomaram uma coça em campo que arregaram bonito. Mas não jogou, né? Tava suspenso. Então tá, vamos só privilegiar quem jogou a última partida. Ficou legal essa lente verde que cê tá colocando agora com a sobrancelha que cê fez. Se você falou, então tá... Ah, rolou um clima entre o Pelé, hein, bicho. O Pelé, ele tá meio dando uma chavecada nos caras. Ele tá achando que tá de vera a verão. Ó o Jorge Henrique chegando. O Jorge Henrique deve tá com as marcas da chuteira na bunda. Que buraco que cê fez? Passa a perna por cima, que os caras ficaram bravos? Foi pra descontar o negócio do Valdívia? Descontar não. Foi o carinho que eu tive lá em Prudente. A torcida dele vibrou, a minha vibrou também. Por que que dá aquela treta lá com vocês? Quem começou a briga? Normal, cara. Toda vez que tiver um jogo Corinthians e Palmeiras vai ter essa confusão, né? Quando o Valdívia fez um chutinho no ar lá, ninguém foi pra cima dele, não. Isso mostra a diferença de um time pra um grupo. Nós temos um grupo. É assim também, não. É boa, beleza? Obrigado por ontem. E esse ano cê mandou muito bem, eu só fiquei chateado com uma coisa. Tomou o gol desse cara aqui. Mas ele é super competente, tem que assumir. Foi um belo gol, parabéns. O Bola falou que cê é meio frangueiro, mas tudo bem. Eu acho jogador de qualquer time que não for um marcão, eu acho frangueiro. Cê também é um p*** de mão de pau, né? Ô, Sheik, é nóis, meu filho, é? Uma salva de palmas pro Sheik. Cadê o pingente de tricampeão? Como é que vai ser a comemoração? Agora Corinthians campeão, muitas odaliscas. Não, 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 ele vai se enterrar. Lieto! Parabéns, não só pelo título, mas pela bela loira que te acompanha aqui. Obrigado, meu esposo. Respeita o cara, rapaz. O cara tá tão sem noção que ele chave com a mulher do jogador. Tomar uma maluf, dá um trato aqui que o cara tá louco. Começar a falar dos travegos que cê tá pegando também. Ah, outro pegando travegos. Quem deixa mais passar a bola, você ou a Ariadna? Deixa o bolinha responder. Grande Ronaldinho, fala com a gente aqui. Que isso, pô? Tá fazendo o quê de palmeirense, cara? Eu sou porco, irmão. Palmeirense, triplano, corinthianista. E qual foi o grande milagre do futebol de 2011? O Adriano fazer gol ou o Palmeiras não cair pra segunda divisão? Quase que os dois, né? Apesar de cê sendo corinthian, cê já levantou a taça com o Adriano? De vinho já. De champanhe. De vinho. Eu também tô nesse meio aí. Você também tá doido. Principalmente depois de ontem. Pior do que o Palmeiras que não brinda porque não tem taça, certo, Sheik? Temos uma só que cê estávamos 20 anos buscando. Vou defender o corinthiano. Porque o corinthiano é o torcedor que respeita o juiz. Por quê? Ele sempre fala assim, senhor meritíssimo. Não é negócio do brasileiro? Mas ele é da seleção brasileira? Parece que Mano Menezes vem e prometeu que vai falar com a gente. Ô mano, dá um salve pra nós aqui. Fala com a gente, mano. O Corinthians foi campeão, mano. Chega aí. Ó o Mano deu uma bela agada. Deixou até um rastro de merda. Ô Tipe, fala muito, fala muito. E comemora muito também. Hoje não adianta fazer gracinha que nós é campeão. Grande, parabéns. Quem trabalhou mais esse ano? Você ou as mãos do Ronaldinho Gaúcho? O quem? Eu. Você tá com o outro, você não tá ouvindo. Ronaldinho, Ronaldinho, fala com a gente, Ronaldinho. Você bate melhor com a direita ou com a esquerda? R10 vai virar R5 contra 1. O que que foi o coraçãozinho? Foi a família Restart que predominou lá no Corinthians? O coração foi dos 100 jogos que eu tive. A Gabriela e minha filha me trouxeram uma camiseta. Era uma forma de... Faz o coraçãozinho agora pra homenagear ela. A família Restart. E ó, falou que o Felipão falava muito, agora chora muito, hein, Felipão. Muita vergonha. Galvão, fala com a gente, Galvão. Efeito de açúcar, Galvão. De esquerda, de direita, com o gol que o Ronaldinho Gaúcho manda melhor. Olha a barriga do Galvão, que coisa, Galvão. Ele usa 54, tá com o terno 42. Essa é pra fechar. Esse foi o prêmio craque do Brasileirão, 2011, aqui no Pânico Futebol Clube. Não vê ninguém do Palmeiras. Nem em São Paulo, viu? Sabeu dois negros. Paz das torcidas, muito bacana fazer a matéria aqui com todos os times representando... A nossa paixão. Sem vocabulário. Pânico Futebol Clube. Ano que vem tamo de volta. Você sabe, já é diretor? Tchau. Tchau.